Tá ali a Sandra, tá ali a minha amiga, aqui a Gabriela Bordeiro viajou, lá a tela, cara, cuidado ali no mar, cuidado, puxou, é ali, ele vai de faxinar o sal do mar, se muuuuura aqui, informou, vamos ver se deu o tempo, meus comentaristas. É sinal de negativo, Lidomar Goulart, que é bem, sal do mar, puladão, e ali, tirando o pé do chão, foi lá no cantareno, ele ia bem até ali, mas na hora de fazer a curva, fazer o break na seca, complicou.